Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos falar da Sony e da postura dela ridícula, no mínimo pra se dizer a respeito de um caso sério, que se fosse com outra empresa, como aconteceu na Activision, na própria Ubisoft, que foi investigada a fundo a respeito de discriminação, essas paradas entre os funcionários, essa parada humanitária dentro da empresa, a Sony também tem que levar esse caso a sério. Não é um caso isolado bobo, como ela tá tratando esse caso como algo pequeno, como algo querendo tirar o dela da reta. E não é assim que a gente espera de uma empresa tão grande e tão, como eu posso falar, de tanto nome como a Playstation, né? Além disso, cara, teve uma outra situação que eu quero comentar com vocês, que a Sony mudou também aí um pouco das políticas dentro do Gran Turismo 7, em termos de microtransação, depois de muitos usuários estar reclamando de como funciona a microtransação dentro do jogo, dos preços, ela vai lá e altera, mas pra pior. Então, assim, vamos falar de todo esse caso e, de verdade, cara, quem defende isso daqui, defende tipo, mano, a Sony tá certa, tem que passar o paninho mesmo, tem que esconder a sujeira. Mano, reveja um pouco, reveja um pouco dos seus conceitos aí sobre questões humanitárias e questões éticas mesmo dentro de uma empresa. Pensa se fosse sua mãe lá dentro. Pensa se fosse sua irmã, sua mulher, ou qualquer um que seja, vai? Enfim, de qualquer maneira, quero deixar aí a informação pra vocês. Também, se você for novo por aqui, já se inscreve, porque são vários vídeos todos os dias, então, enfim, já seja muito bem-vindo aí, deixa aí o seu curtir e só vamos, mano. A empresa se mantém na defensiva citando que o ocorrido se trata apenas de um caso isolado. E isso daqui trata-se apenas de um caso isolado. Tem que se tratar de uma maneira tão séria quanto se fosse um caso generalizado. Isso daqui é respeito pela pessoa que tá sofrendo discriminação, no meu ponto de vista, né? O processo de discriminação de gênero em andamento contra a Sony, originalmente aberto em novembro do ano passado pela ex-analista de TI da PlayStation, Emma Majo, acho que é assim que se fala, Majo, Majo, não sei, continua envolvendo e apresentando novas implicações. Depois de receber as alegações de oito mulheres que apoiam a causa dela, dela, a Sony Entertainment decidiu comentar o caso, aí o caso, né? E basicamente, ela falou assim, Galera, a gente vai investigar, mas vamos com calma, isso daí é um caso isolado e não vamos colocar nos holofotes. Essa é a postura da Sony. Cara, tem que tratar um caso isolado com a mesma seriedade, com o mesmo grau de importância do que se fosse um caso generalizado em toda a PlayStation. O que aconteceu na Activision Blizzard envolvendo ali a discriminação também, envolvendo os abusos, envolvendo todos engravatadinhos lá da Activision, o mesmo tem que acontecer com qualquer empresa. A mídia caiu em cima da Activision Blizzard com razão, na época, pra resolver todo o caso. Tinha muita sujeira que não estava sendo mostrada e que veio à tona. Caiu aí. O mesmo aconteceu com a Ubisoft, que conseguiu comprovar que não era bem assim que estava funcionando. A Ubisoft, né? A Ubisoft conseguiu comprovar que não era verdade as acusações, de que deu tudo certo. E agora, cara, o mesmo está acontecendo no PlayStation e que a Sony está simplesmente cagando pro caso. Falou assim, a gente vai ver, mas, ó, isso daí não se trata de um problema nível superior. É apenas algo isolado na empresa. E, cara, se acontecer algum tipo de discriminação dentro da empresa, ela tem que agir de forma imediata pra consertar esse problema e se pronunciar. Sabe? Querer aí arquivar o caso, mano. A Sony arquivou o caso. A Sony teve aí o pedido de arquivar o caso pra não ter que comentar a respeito. É uma parada que não dá pra defender, sinceramente. Ah, mas é porque... Pensa se fosse alguém da tua família que estivesse sofrendo no trabalho por algum tipo de discriminação, desrespeito, menos preso. Eu tenho certeza que você não ia gostar. Se coloca um pouquinho no lugar do outro. Beleza? E Gran Turismo 7. Deixa ainda mais difícil dos jogadores adquirirem carros. Isso daqui também é uma parada que, assim, não dá pra você passar o paninho, né? Após crítica pelos valores das microtransações, o pessoal achava que tava caro, né, pra você conseguir os carros. E quem for querer comprar um carro X, ter que pagar em microtransação no dinheiro real, a desenvolvedora diminuiu ainda mais as recompensas das corridas. Pra quem não sabe, você dá pra adquirir todos os carros do jogo só jogando. Mas tem uns carros que são muito difíceis de conseguir. Muito difíceis. Pra você completar 100% do jogo, cara, você tem que, mano... É complicado. Os caras fazem esse propósito pra quê? Porque você tem o método mais simples, que é pagando pelo carro, a parte, né? E pode chegar até 40 dólares, né? É um preço absurdo. Aí o que a Sony faz? No patch 1.07, a Polifone Digital, acabou ainda reduzindo as recompensas recebidas em várias corridas, tornando ainda mais difícil de conseguir os carros sem gastar com microtransação. Ou seja, cara, não adiantou nada o pessoal reclamar porque ela foi lá e piorou a situação. É, é uns negócios que, tipo... Eu não entendo, cara. Sinceramente, né? Tem bastante mudança aqui, ó. Tem bastante mudança do que você ganhava pro que você ganha agora e... Deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham a respeito. Vocês jogam o Gran Turismo, mas essa parede de microtransação, mano... Só fode os jogos, né? É impressionante. Então, gente, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.